A Polícia Militar Rodoviária prendeu um homem pelo crime de tráfico de drogas. O suspeito tem várias passagens e é apontado pela polícia de ser um traficante da região. Ele estava em um táxi abordado na LMG 823. Ao revistar, o suspeito foi encontrado no bolso dele um microtubo com um cigarro de maconha. Ele negou ter mais drogas, porém, ao ser informada de que se tratava de um suposto traficante, a Polícia Militar decidiu ir até a residência dele. A mãe do suspeito autorizou a entrada dos militares na casa, onde foi encontrado vasto material para dolagem de drogas, 40 deschavadores de maconha, 4 tabletes e um cigarro, 4 papelotes de pasta base de cocaína, um tablete da mesma substância, uma balança, 10 caixas de essências e um material de tabacaria.